Quando a gente fala de liberação miofacial, a gente não pode falar desse curso sem falar de sistema muscular. A gente precisa entender o que é a musculatura, como ela se forma, onde ela se localiza, qual a sua função para a gente conseguir estar desenvolvendo corretamente a prática e as manobras dentro da liberação miofacial. É muito fácil trabalhar com essa técnica, não há segredo na hora de desenvolver a prática da liberação miofacial. Mas existem alguns conhecimentos prévios que a gente precisa ter sobre a anatomia e a fisiologia. Ou seja, a gente precisa saber o que é o músculo, aonde ele se localiza, por que ele se forma, por que existe a técnica de liberação miofacial, qual é o objetivo dela, qual é a função dela na hora da gente desenvolver essa prática. Então, quando a gente fala de sistema muscular, a gente está falando de um sistema que está intimamente ligado ao sistema ósseo. Para a gente falar de sistema muscular, a gente precisa saber que o músculo sempre vai se ligar a um osso. Até porque os músculos são os órgãos que acabam garantindo o movimento do nosso corpo. Então, para a estrutura óssea conseguir funcionar, para a estrutura óssea ter alguma função, ela precisa estar intimamente ligada a um músculo e vice-versa. Então, os músculos, os ossos e as articulações são os sistemas que garantem o movimento do corpo humano. O tecido muscular é constituído por células alongadas e que contém grande quantidade de filamentos de proteínas contráteis. Elas são geradoras das forças necessárias para a contração desse tecido, utilizando a energia contida nas moléculas de ATP. A célula muscular está sob controle do sistema nervoso, ou seja, além do sistema articular, do sistema ósseo e do sistema muscular, a gente precisa saber um pouquinho também sobre o sistema nervoso central. A gente precisa saber um pouquinho também sobre os nervos. Qual a ligação e qual a relação entre os músculos, os nervos e as contraturas musculares. O que tem a ver a contração da minha musculatura, como eu sei quando o meu paciente está com dor ou não, qual é o grau de dor dele. E isso está intimamente ligado ao nosso sistema nervoso, que faz a parte de percepção de dor do corpo do nosso paciente, mesmo para guiar a gente na hora de desenvolver a técnica. Liberação miofacial não é uma técnica gostosa de ser recebida, porque a gente vai estar atuando já em cima de uma musculatura que já está com contraturas, às vezes uma musculatura que já está com alguma lesão, com algum estiramento, com alguma distensão. Então, é uma musculatura, é um corpo que já tem o seu sistema nervoso central e periférico comprometido por alguma patologia, por alguma lesão. E aí, quando a gente vem com atitudes externas, através de instrumentos ou pressões manuais, a gente vai estar estimulando um pouquinho mais a concepção de dor daquele paciente. Só que o objetivo da liberação miofacial não é torturar o nosso cliente, é justamente fazer o oposto, é fazer o alívio das dores que aquele paciente sente, a partir do momento que a gente consegue desfazer a contração muscular e automaticamente aliviando a passagem do sistema circulatório e mesmo do sistema nervoso, que é o caso do caminho dos nervos. Existem três tipos de músculos que a gente pode estar estudando. Nesse caso aqui, a gente vai estar estudando especificamente a musculatura esquelética. Quando a gente fala de três tipos de músculo, a gente está falando da musculatura cardíaca, da musculatura lisa e da musculatura estriada. A musculatura cardíaca são os músculos que compõem o coração. Então, musculatura cardíaca compõem o coração, musculatura lisa compõem os órgãos, todos os órgãos do nosso corpo. Tanto a musculatura lisa quanto a cardíaca são movimentos involuntários. São músculos que trabalham com contração e relaxamento automaticamente. O sistema nervoso central também está atuando em cima, diretamente nessas duas musculaturas. A gente não tem o controle do nosso batimento cardíaco. A gente não tem o controle do funcionamento dos nossos órgãos, por exemplo, do sistema digestório, que é o movimento peristálico, que a gente fala na região abdominal. Então, são músculos que funcionam com contração e relaxamento de maneira automática. Nós não conseguimos contrair, nós não conseguimos relaxar esses músculos por vontade própria. Diferentemente da musculatura estriada, que é a musculatura esquelética, esses sim são movimentos voluntários, que a gente, através do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, eles vão agir conforme a nossa vontade. Seja para eu fazer uma contração, seja para eu fazer um relaxamento, para eu esticar algum músculo, para eu contrair algum músculo de perna, de braço ou de ombro, eu consigo estar realizando esse movimento com consciência sobre ele. E é justamente sobre essa musculatura que a gente vai estar tratando aqui hoje. Quando a gente fala de estudar a anatomia, a gente precisa entender qual é a diferença entre anatomia e fisiologia. A anatomia significa o estudo das partes que compõem algum sistema. Então, por exemplo, se nós formos falar do sistema urinário, um exemplo, o sistema urinário é composto por dois rins, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. Anatomicamente falando, ele é composto por esses órgãos e essas vísceras. Diferentemente da fisiologia, a fisiologia vai estudar qual é a função daquele sistema. Então, qual é a função do sistema urinário? Ele tem a função de fazer a filtragem dos líquidos, de produzir a urina e de excretar essa urina e outras toxinas que o nosso corpo vai produzindo ao longo do dia. Então, essa é uma diferença entre anatomia e fisiologia. A anatomia estuda as estruturas físicas do corpo humano. E a fisiologia estuda os processos físicos e químicos que ocorrem dentro do corpo humano. No caso do sistema muscular, como a gente vai estar trabalhando, como a gente vai estar atuando em cima dos músculos, do direcionamento, de localização, de posição, a gente precisa entender qual é a estrutura muscular. Então, falando em anatomia muscular, a gente precisa saber que ele é composto por um ventre muscular, um tendão, uma aponeurose e as bainhas tendíneas. Ou seja, o nosso músculo é formado por um ventre muscular, que é o que compõe a parte vermelha do músculo. Já os tendões e a aponeurose, que nada mais são do que as fáceas, elas compõem a parte branca da musculatura, que a gente vai estar fazendo essa divisão agora também para ficar fácil, para dar uma melhor interpretação. E, por fim, a gente tem as bainhas tendíneas também, que são estruturas que formam pontes ou túneis entre as superfícies ósseas, sobre as quais deslizam os tendões. Então, além do ventre muscular, a gente tem os tendões que recobrem esse ventre, e por cima deles a gente tem as bainhas tendíneas, que recobrem os tendões também, para que haja os movimentos. Para a gente estar falando sobre um músculo, a gente precisa estar estudando, a gente precisa estar entendendo a anatomia muscular, desde a micro até a macroestrutura de um músculo. Então, quando a gente fala de uma microestrutura muscular, a gente precisa citar aqui que o músculo é formado por proteínas. Dentro da microestrutura da formação de um músculo, a gente tem as proteínas fundamentais, que são as chamadas miosina e actina. A miosina e actina, elas têm a função de encurtamento durante as suas interações. Elas fazem a contração muscular. A interação entre a actina e a miosina ocorre dentro de uma estrutura que chama sarcômero. Quando a gente tem a junção de várias miosinas e actinas dentro desses sarcômeros, a gente tem uma fibra longa que são as células musculares. Essas células musculares são as chamadas miofibrilas. Várias miofibrilas formam as fibras musculares. Esses conjuntos de fibras musculares formam os fascículos. E os vários fascículos, por sua vez, formam o ventre muscular, que já é a macroestrutura do nosso músculo. O ventre muscular é considerado a parte vermelha do músculo. Então, toda essa descrição, desde a miosina e actina, até mesmo a formação do ventre muscular, essa parte toda, que seria o centro do músculo, é considerada como a parte vermelha do músculo. Já a parte branca, para facilitar o ensino da anatomia, a gente considera as membranas que envolvem essas porções. Então, quando a gente fala de membrana das fibras musculares, a gente está falando do endomísio. As membranas que recobrem o fascículo é o perimísio. E a membrana que recobre o ventre muscular é justamente a fáscia muscular, que é o que a gente vai acabar estudando, que a gente vai acabar falando muito aqui durante o curso. Quando a gente tem a união de todas essas membranas, que são tecidos conjuntivos, ou seja, são tecidos conectivos, que conectam uma parte à outra e que revestem algumas estruturas, a união do endomísio, do perimísio e dessa fáscia muscular, a gente tem o que a gente chama de tendão. Mas para a gente entender qual é a ligação entre o músculo e o osso, a gente já sabe que a união das membranas, a gente vai ter um filamento espesso, um filamento mais grosso e mais resistente, que é a parte branca do músculo, que são esses tendões, esses tendões vão se ligar diretamente aos ossos. Mas para ele se ligar diretamente aos ossos, ele precisa de uma outra membrana que vai fazer essa conexão, que é justamente a membrana que protege e que reveste a parte óssea do nosso corpo. A membrana que reveste os ossos chama periósteo. Então, a união do tendão com o periósteo é o que vai garantir o movimento do nosso corpo. Nesse caso, como é uma musculatura estriada, como é uma musculatura esquelética, é o tipo de musculatura que a gente consegue pensar, que a gente consegue estimular o movimento através da nossa vontade. Então, é essa a união entre a musculatura e o osso. A gente tem a parte vermelha, a porção vermelha do músculo, a porção branca, que se une à membrana óssea também, que vai garantir o movimento do nosso corpo. Quando a gente fala de fáscia muscular, a fáscia muscular é considerada como um tecido conjuntivo único. Tecido conjuntivo ou tecido conectivo ou membrana significa a mesma coisa. Como ela é considerada um tecido conectivo único, significa que o nosso corpo inteiro está interligado através de alguma face ou através de alguma membrana. Então, quando a gente for estar estudando sobre liberação miofacial e qual a relação entre as patologias, a gente precisa entender que o nosso corpo é uma coisa só. A gente não pode dividir o corpo humano. Então, se a gente está falando de alguma patologia, como, por exemplo, cérvico-braquial, a gente está falando de uma patologia que se inicia na região de pescoço e ela vai irradiar para o braço. Como, por exemplo, uma tendinite, uma bursite, uma epicondilite, que ela tem início na região de epicôndilo, que é o osso da região de cotovelo. Às vezes, a gente tem uma epicondilite que essa dor vai irradiar para o pescoço. Por quê? Nosso corpo está ligado. Nosso corpo é uma coisa só. A gente não pode estar atuando somente na dor local que o nosso paciente está fazendo a queixa. A gente precisa avaliar o todo. Será que aquela dor é local ou será que ela foi gerada e foi ocasionada em outro local do corpo? Às vezes, eu estou trabalhando uma epicondilite, eu estou trabalhando com uma liberação local, só que o problema do meu paciente está na região de ombro ou está na região cervical. Então, quando a gente fala de faça muscular como sendo um tecido conjuntivo único, significa que o nosso corpo, o corpo humano, ele está todo interligado e a gente precisa fazer uma correlação tanto com a queixa do nosso paciente, a ficha de avaliação prévia que a gente vai fazer, alguns exames de imagem que a gente vai acabar pedindo para o nosso paciente também, no caso de dúvidas, a gente vai fazer uma avaliação de palpação. Então, é um conjunto de técnicas para a gente conseguir desenvolver a técnica de liberação miofacial com excelência. Não adianta somente eu tratar a queixa, não adianta somente eu tratar a patologia. Eu preciso tratar a causa, eu preciso olhar para o paciente de um modo holístico, eu preciso olhar ele como um todo. O ser humano é um corpo humano completo e a gente precisa olhar para ele como um todo, da forma como ele é. Quando a gente fala de musculatura, a gente precisa estar falando também sobre os movimentos que esses músculos desempenham. No caso, existem três tipos de contrações musculares. A contração concêntrica, a contração excêntrica e a contração isométrica. A contração isométrica é quando a gente fica parado no movimento, o músculo não está extremamente relaxado, mas ele está parado em repouso em uma determinada posição. Quando a gente trabalha com a concentração da movimentação, ou seja, com a contração concêntrica, eu estou trazendo um membro para perto do outro, eu estou trazendo um músculo para perto do outro. Então, é um movimento de trazer para perto. E a concentração excêntrica é quando eu estou afastando uma musculatura da outra. Então, esses são os três tipos de contrações que a gente encontra dentro do sistema muscular. A contração concêntrica, que aproxima, a excêntrica, que afasta, e a isométrica, que mantém em estado de repouso. Além das contrações musculares, a gente também precisa estar falando das ações que esses músculos realizam para facilitar na hora da gente desenvolver a técnica de liberação. Dentro das ações que os músculos realizam, a gente pode estar citando a flexão, a extensão, a abdução e a adução. A flexão é quando os músculos anteriores fazem a flexão de uma articulação. O oposto dela é a extensão, quando a musculatura posterior realiza a extensão de uma articulação. Já a musculatura lateral, que realiza a abdução, ou seja, faz a abertura de uma articulação, e a musculatura medial, que está no meio do corpo, realizando a adução, que significa o fechamento de uma articulação. Por que é importante a gente entender as ações e as contrações musculares dentro da técnica de liberação miofacial? Justamente porque em algumas manobras, a gente vai estar pedindo para o nosso paciente desenvolver alguns movimentos do corpo dele para poder ajudar a gente no desenvolvimento de algumas manobras, para poder estar ajudando a gente a ter mais excelência e melhor resposta em algumas atividades que a gente vai estar desempenhando com ele, seja com o instrumento ou seja com as mãos. Então, eu preciso saber o que é uma flexão, eu preciso saber o que é uma extensão, o que é flexionar, o que é contrair, o que é estender, o que é abrir e o que é fechar. Para quando eu for começar os meus trabalhos com o meu paciente, eu vou pedir para ele estar desenvolvendo alguns desses movimentos, algumas dessas ações, durante a prática da liberação miofacial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho